Olimpíadas do Pocoyo Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu lhes anuncio A primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo Agora então, sem mais demora, vamos lá conhecer os corredores Primeiro, o menino de azul Pocoyo Em seguida, ele é rápido e fala quac É o pato E finalmente, é a própria dama de rosa, Lily Desculpe, é Lily E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida Muito bem, estão todos prontos? Em suas posições? Preparar? Vai! Oh, isso é uma surpresa! É uma competição de corrida em círculos Vejam só como eles correm Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Oh, aí está a Ellie Desistindo da corrida Agora quem será que vai ganhar? Atenção! Que azar, Pocoyo Parabéns para todos vocês! Que linda corrida! Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para Ellie quem venceu a corrida? Oh, Pato! O Pato venceu a corrida! Pato, meus parabéns! Você venceu a corrida! O que foi, Pato? Ah, sim! Seu prêmio! Bem... Ah! Ah!